Música Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, minha entrevistada de hoje, ela é simplesmente atriz, escritora, palestrante, terapeuta quântica. Que chique, né? Nelly Trindade, que prazer te receber, Nelly. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer é nosso. E eu estou aqui ansioso para a gente conversar sobre muitas coisas, né? Sei que você trata com maior ênfase o universo feminino, mas tem muita coisa que eu quero saber, quero te perguntar. Em primeiro lugar, quero que você explique o que vem a ser terapeuta quântica. Bom, terapeuta quântica, eu trabalho nessa parte da física quântica, né? De você fazer reprogramação mental, trabalhar com essas terapias quânticas, com tetahealing, barras de axis, e aí você vai reprogramando a mente. E me diz uma coisa assim, porque hoje em dia, né? A gente vive uma loucura. Uma loucura, informações que vêm a cada segundo. Infelizmente, a maioria triste, né? Dessas coisas de guerra, de problemas, violência. Como que a gente consegue estar bem com a gente mesmo? Se sentir bem com tanta coisa ao redor, assim, interferindo negativamente? Pois é, né? A gente está num momento, assim, que realmente a gente tem que... Para manter o equilíbrio não é fácil. Não é? Então eu acho que ter um momento para meditar, sabe? Para ouvir músicas boas, para antes de dormir também, fazer uma limpeza, né? Uns 30 minutinhos antes de dormir. É muito importante você não assistir esses programas de violência, né? Filmos de violências. Para você fazer esse equilíbrio. Então a meditação... Eu curei a minha vida com a meditação, né? Fazendo reprogramação mental, meditando muito. E eu consegui encontrar o equilíbrio de várias doenças, né? Me curei. Então eu acho que para você manter o equilíbrio é ter um tempo com você meditar, sabe? Ir para a natureza, colocar o pé na terra, se conectar mais com a natureza, assim. Isso ajuda muito. Do que ficar só ali ou no celular, focado nas desgraças, né? Nas notícias, nas desgraças, né? É, porque inclusive tem lugares que a gente vai fazer, tipo assim, trabalhar a mente, um repouso. E você vê aquelas músicas de passarinho, de ondas do mar. E aquilo traz um relaxamento para a gente, né? Traz, traz. Isso influi mesmo na mente da gente, né? Muito, muito. A respiração também, né? A respiração é muito importante. Porque às vezes a gente está na correria, na loucura, nem respira direito, né? Sim, sim. E aí aquilo causa uma ansiedade. Então você sabe que o Brasil, ele é o país, está em primeiro lugar, né? Da América Latina em ansiedade. Em ansiedade? É mesmo. E segundo, em depressão. É. Que coisa, né? E a depressão diz que é o mal do século, né? E você acha que essa depressão, porque vem realmente dessas coisas externas ou mais de problemas interiores das pessoas, assim? O que é a depressão? A depressão, ela é a pessoa que vive no passado. Ela vive pegada no passado, ai, não deu certo aquilo, ela fica lá no passado. Então aquilo traz a depressão. E a ansiedade é você ficar no futuro. Então você fica ansioso. É, eu ando ansioso, sabia? Porque pensando em coisas que estão para acontecer, aí eu fico comendo o dedo, não durmo direito. Pois é. Tem que meditar, tem que ter uma reprogramação, relaxar, relaxar. Porque a gente não sabe se vai ter o amanhã, né? Sim, sim. A gente tem que manter aqui no presente. É difícil, é difícil, né? É. Ficar no presente. Sim. Mas a ansiedade é o mal do século. É o mal do século. Está todo mundo preocupado com o futuro e esquece do presente. Do presente, né? É verdade. E falar um pouquinho de você. Você é sul-matogrossense, né? Isso. E de que cidade você é, né? Jardim. Jardim. É perto ali, de nome. É perto de Bonito, não é? Isso. Ah, então. Fui criada ali naquela região. Jardim e Bonito. E é Bonito mesmo? Nossa. Diz que é lindo, né, velho? É lindo, né? Olha, eu vou te falar que ali tinha que chamar Maravilhoso. Maravilhoso, né? E você sabe que o programa nosso passa no interior de São Paulo, na região de São Jair do Rio Preto, Presidente Prudente. A gente mora em Santa Fé do Sul, então a gente está muito próximo ali do Mato Grosso do Sul, a parecida tabuada de Visa, né? Com São Paulo. Eu morei em Presidente Prudente. Em Prudente? Ah, que bacana. Que legal. Bela cidade, né? É, nossa, um calor. Mas você já foi em Santa Fé do Sul? Não. Meu Deus do céu. É muito quente? Fiz um ventilador pra cada um lá. Nossa, lá em Jardim também. Também? Minha mãe mora lá, né? Então ela fala assim, tipo, 45 graus. Tipo assim, tem que tomar cinco banhos por dia. Por dia, né? Nossa, é. Só ficar no ar, é muito quente. É, é. Santa Fé não fica muito longe, não. É. E você teve uma infância difícil, né, Nélia? Eu estava lendo seu histórico, né? De abuso, de... Foi meio traumático, né? Como você conseguiu superar isso? Em que ponto você falou assim, não, agora eu estou curada, né? Entre aspas, se a gente realmente se cura disso, né? De um passado assim, meio traumatizante. É, eu tive um pai narcisista, né? Ele era alcoólatra e narcisista. E eu fui abusada por meu avô materno. Meu Deus. É um abuso sexual. E ele também era narcisista. Aham. Foi aos cinco anos de idade. E esses abusos, eles foram até os oito anos. Sim. Até que eu consegui dar um basta. Aham. E assim, eu era uma criança muito extrovertida e, né, por conta desses abusos, eu passei a viver no meu mundo. Eu fiquei meio autista, sabe? Entendi. Me fechei. Aham. E o que eu mais queria era crescer logo pra eu sair daquela cidade e ir atrás do meu sonho, que era ser atriz. Aham. Então, assim que eu completei dezoito anos, eu fui embora. Vim pra São Paulo. Aham. Pra vir atrás dos meus sonhos. Só que, é, muito trauma, né, na infância, então eu desenvolvi muitas doenças na fase adulta. Uhum. E só me relacionei com pessoas, com homens narcisistas. É, é. Porque a gente atrai, é, quando você não desenvolve, o nosso amor próprio, ele é desenvolvido lá na nossa infância. Uhum. Então, se você não desenvolve esse amor lá, você cresce sem amor próprio. Entendi. E aí, você só vai se colocar em relações abusivas, porque você entende que amor é dor. Você associa. O amor é dor. Porque você lembra daquilo que aconteceu. É, e você vê uma pessoa que, assim, claro, que no começo você nem sabe que a pessoa vai ser abusiva, né? Uhum. Mas ela, você vibra e ela chega. Uhum. Então, ela chega pra validar aquilo que você acredita. Entendi. É muito doido, né? Sim. Porque aí você, você só vai, enquanto você não se curar, você vai atrair só esse tipo de relação pra sua vida. Tá, tá. E... Você acaba atraindo esse tipo de pessoas, é mesmo? É. Você atrai, e por isso que é tão difícil sair. É. Né? Você vê mulheres, né, que às vezes são, apanham do marido e tal, mas elas não conseguem sair por causa disso. Porque fica aquela, é, fica um alimentando o outro. Entendi. Né? Sabe? Um alimentando o outro. E aí, quando eu tava na fase adulta, já cheia de doenças, vícios, compulsões, eu desenvolvi também uma fibromialgia e uma artrose. Uhum. E quando eu vi as minhas mãos tortas por conta da artrose, eu resolvi... E jovem, né? Porque isso geralmente acontece numa idade avançada. É. Né? E aí, quando eu vi, né, eu falei assim, nossa, e foi esse caos que me acordou, porque eu tava adormecida. É. Só um processo de autodestruição, assim, abassalador. É. Porque quem sofre abuso na infância, geralmente vai ter esse processo de autodestruição, vai se envolver com drogas em algum momento da vida. Porque a mente fica doente, né? Sim, sim. Então, você vai... Você tem um buraco dentro de você que você quer preencher com alguma coisa, mas nem imagina, né, porque é por causa desse abuso. É. E aí, eu procurei um médico e ele me disse que eu tava com artrose, em estágio avançado já, que eu ia ter que tomar remédios o resto da vida. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, eu não vou viver assim. Tomando remédio o resto da vida, né, eu vou dar um jeito. É. Só que, naquele mesmo momento, né, eu já tinha perdido minha saúde física, mental, emocional, mas eu não perdi a minha fé. É. Eu sabia que a cura tava dentro de mim. E aí, nesse momento, eu falei, eu vou me curar. Uhum. Saí da sala do médico, eu nem peguei a receita. Eu falei, você não pode falar isso pra uma pessoa, que ela não vai se curar. Certo. E fui embora. É. E a partir daquele dia, eu fiz uma viagem pra dentro de mim, fiz uma jornada, eu e Deus. Uhum. E durante essa jornada, eu encontrei com uma criança ferida, machucada. É. Insegura. Encontrei com a raiva, com ódio. Ódio. Com as mágoas. E aí, eu fui terapeuta de mim mesma. Olha só. Quando eu usei todas essas técnicas. É. Então, você se autocurou? Me autocurou. E sozinha? Sozinha. Olha, que coisa, hein? Sozinha. Eu fui me reprogramando, eu fui me estudando. Eu fui bem assim, eu já tinha feito uns cursos de terapia, dessas terapias quânticas. É. Um tempo atrás. Deus é muito perfeito, né? Sim. Maravilhoso. Porque eu nem sabia porque eu estava fazendo aquilo. Mas eu fiz, né? E aí, nesse momento, eu usei todas elas em mim. Sim, mesmo. E aí, eu ia fazendo, 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 me reprogramando, me reprogramando. Encontrei com a minha criança, curei ela, reprogramei ela. É. E um dia, eu acordei curada de tudo. Que coisa. Até da artrose, que os médicos disseram. Passou tudo. Que coisa, hein? É. A nossa mente é muito melhor. É. É o poder que a nossa mente tem, né? Tem. A nossa mente, ela é fantástica. Tanto assim, para te reerguer e se você não se permitir essa cura, para te afundar de vez, né? Porque aquilo vai entrando num processo... É. Autodestrutivo. Autodestrutivo. Vai desencadeando, né? É. Olha isso. É. É o processo da pessoa que fica no vitimismo, né? Se ela fica no vitimismo, ela vai afundar. É. Então, a gente tem que... O que eu sempre falo, é não importa o que os outros fizeram com você. É. Não importa o que você vai fazer com o que os outros fizeram com você. É. Porque, né? O passado é passado. Então, vamos resolver. Vamos ver o que dá para fazer. Porque é a nossa vida, né? Sim. Se a gente não resolve... Claro. Você vai ficar cada vez mais doente. Não. E a vida é um privilégio, né? Quer dizer, a gente tem a obrigação conosco mesmo de ser feliz, né? Eu acho que a gente não pode abrir mão da nossa felicidade. Tem pessoas que abrem mão da felicidade, porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Sabe, Fajin? Mas... E você? E a sua felicidade, não é? Exatamente. E aí a pessoa acaba deixando para lá, né? É. Esquece dela mesma, né? Esquece dela mesma, não é? É. É o amor próprio, né? Quando você está preocupado mais com os outros do que com você mesmo, né? Sim, sim, sim. Eu já... Tem gente que, assim, que perdem o relacionamento em função do que os outros vão pensar, que os outros vão falar. E você esquece da pessoa que está ao seu lado, entendeu? Tipo assim, eu posso te magoar, mas eu vou estar bem com o que os outros estão achando, entendeu? Sim. Se você vai estar magoado ou não, é secundário. Eu quero que os outros me olhem bem, né? Não é isso mesmo? É isso mesmo. Esses dias eu vi um vídeo, que eu achei isso um absurdo, de uma mulher que ela se arrumou toda para o marido, pintou o cabelo de outra cor, que ele gostava. Ele não gostava de morena, mas ela era morena dele. Ela pintou de loiro e ela gravou, né? Assim, quando ela foi mostrar para o marido que ela tinha pintado o cabelo de loiro, porque ele gostava. Aí, quando ela chegou e mostrou para o marido, nossa, ele falou tanto para ela, que ela tinha ficado horrorosa. O que os amigos dele iam pensar, quanto que ela tinha gastado para fazer aquela porcaria. Ele não perguntou em nenhum momento para ela se ela estava feliz e ela fez para ele. Para ele, gente. Então, imagina a tristeza que ela ficou, né? Nossa, eu achei assim... É. É, narcisista. Narcisista, né? É. Como é que tem até um... Teve uma vez alguém aqui falando dos relacionamentos. Agora, eu não vou lembrar, mas assim, quando tem duas pessoas, aquela que faz você se sentir realmente para baixo, não sei o quê. Ela até usou um nome, mas eu não vou lembrar agora. Que tem o dom de te fazer sentir para baixo, né? Que é justamente, acho que esse caso... É o narcisista. É o narcisista, né? É. É o narcisista. Ele te humilha, te faz se sentir incapaz, inseguro. Te tira do meio social, né? De você conviver com seus amigos, com a sua família. E aí, ele vai ali te sugando, tirando, né? Como se fosse uma florzinha. Eu sempre faço essa analogia. Ele vai tirando todas as suas pétalas. Existem mulheres também narcisistas, não são só homens. Ah, tá. Mas assim... E elas também diminuem o parceiro? A mesma coisa. A mesma coisa. É um transtorno, né? É. Eles são tão inseguros que eles precisam destruir a outra pessoa. Para se elevar. Exatamente. É. É. E aí, eles vão destruindo nessa parte psicológica, até chegar na agressão física. Meu Deus. E vão fazendo... manipulando, né? Às vezes, plantando sementinhas na pessoa, para ela se sentir culpada. Por exemplo, eu te traí porque a culpa é sua. Eu te bati porque a culpa é sua. E a pessoa começa a achar que é mesmo, né? Exatamente. Exatamente. A pessoa começa a falar, mas ele me bateu porque a culpa é minha. É, é, é. É muito triste. É muito triste. Triste, é. E muitas pessoas vivenciam isso, né? Muitas mulheres. Eu vou te falar que está uma pandemia, né? Eu vou te falar que está uma pandemia, viu? É. Esses dias eu até fiz um vídeo falando sobre isso. É muita mulher. Muita. É muita mulher que está passando por isso, sim. E os homens reclamam, né? Mas não é só mulher, é homem também. Sim, homem também, mas a grande maioria é mulher. E você acha que isso é mais forte ainda no Brasil? Porque o Brasil é um dos países recordes de violência contra a mulher. Infelizmente, né? O Brasil acaba se destacando em coisas negativas e a gente fica realmente muito triste, né? É, o Fórum Nacional de Pesquisa de Segurança Pública fez uma pesquisa o ano passado. 35 milhões de mulheres apanharam, né? De soco, de chute. Meu Deus, não. De... Foram ameaçadas com faca, com armas de fogo. É. 35 milhões. É um absurdo, né? É um absurdo. E assim, não tem classe social. Não, né? Não tem classe social. É, é. Todas as classes. Todas as classes. E eu vi uns filmes, né? De muitas mulheres que elas acabam dando aquela desculpa. Não, mas foi só essa vez. Agora ele diz que vai... Que pediu perdão. É. Que nunca mais vai acontecer. E acaba se repetindo, né? É, eu vou te falar que eu fui vítima de um narcisista durante 12 anos. É. Você foi casada? Não. Não, não. Mas era mais ou menos... Sim. Sim. Mas eu sempre desconfiava que ele era mesmo, assim, sabe? Muito diferente. É. E você assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Sim, 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 sim. Então, era muito parecido. É, é. E aí a pessoa vai te tirando. Ela não quer mais que você esteja com seus amigos, com a sua família. É, é. E aí eu ia ficando só eu e ele, só eu e ele. É, é. E ele era muito agressivo, tipo, dava soco na parede, falava que a culpa era minha. Nunca tinha batido em mim. É. Até um dia que ele me agrediu e ele quase me matou. Meu Deus. E sempre vai chegar nisso, né? Vai. Quando a pessoa é esse tipo narcisista, sempre acaba chegando na agressão, né? Pode demorar um pouco, mas acaba chegando. E aí você passou por isso? Passei por isso. Foi quando ele quase tirou minha vida. Meu Deus. Foi. E assim, como a pessoa, como ele sempre te deixa isolado, né? Vocês estão sempre isolados. É, então a agressão é muito mais fácil, né? Você pode gritar, você pode... Ninguém vai se ferrar. Você está sempre isolado em algum lugar. E aí foi quando eu falei, chega. É. Porque foi quase tirou minha vida mesmo. Meu Deus. E aí depois disso você terminou o relacionamento, rompeu, se conseguiu... E aí foi quando eu estava já muito doente, eu fiz todas aquelas curas. E aí eu parei de atrair narcisistas também, porque eu me curei. Entendi. Eu curei. Aí você começa a atrair um outro tipo de... Um outro tipo. Um relacionamento saudável, né? E você sabe que você não atrai só... Você acaba vivendo relações abusivas em todos os meios. Não é só com o cônjuge ali. É com todos os meios, né? No trabalho, na família, com os amigos. E sempre acaba acontecendo. O Nelly, e você acha assim, por exemplo, a mulher se submeter a esse narcisismo, a esse relacionamento e aquilo vai se estendendo. Você acha que é medo ou um amor muito grande? Porque às vezes a pessoa ama tanto a outra que acaba se submetendo a esse tipo de coisa. Ou é mais o medo, assim, de tomar uma atitude, de sair, de romper, alguma coisa assim? É. Na verdade, ela não consegue sair porque ela não tem amor próprio. É. Eu achava que eu tinha amor próprio, que eu achava que eu tinha, mas você não tem amor próprio. Então, a pessoa vai... Ela começa... Ela te... Geralmente, os narcisistas, eles são muito Dom Juan, sabe? Eles te colocam num pedestal, te fazem ficar apaixonadérrima. E aí, quando você tá nas mãos... Isso, pra conquistar, né? É, conquistou. Aí, depois começa. Olha, teve um... Eu tive uma aluna que chegou, que ela falou que ela tinha acabado de ter neném, aí ele começou. Nossa, mas tá com o peito caído, né? Mas a sua bunda, ixi, ninguém mais vai querer. Sabe, assim, começa a destruir a mulher. Sabe? E a mulher começa, né, murchar mesmo. Ela vai entrando nesse processo de se fechando. E aí, o cara vai falando que é o Gunslighter, né, que ele vai colocando lá na sua mente. Chega uma hora que ela acha mesmo que ela tá feia, que ela tá velha, que ninguém mais vai querer. Porque ele já plantou tudo aquilo. E aí, por isso que ela não consegue sair. Não deixa eu ficar aqui mesmo. Se não tiver ele, não vai ter mais ninguém e acabou, né? É, já tô. Mulheres lindas, sabe, assim... Você fala assim, meu Deus, né? Como que... Mas destrói mesmo, despedaça. Sabe, despedaça-se a pessoa. Ela fica despedaçada. E por isso que eu restauro e empodero essas mulheres, sabe? É, é isso que eu ia te perguntar. Aí você, hoje, você usou, pegou toda essa sua bagagem, que você vivenciou, que você estudou. E hoje você ajuda as mulheres a saírem desse processo, né, Nelly? É isso? Exatamente, é. Eu criei um método inspirado na minha jornada de cura, que é o método corpo, que é conectar, fazer uma conexão corpo-mente-espírito, ouvir o que o corpo tá falando, né? O que ele tá falando ali através das emoções, dores, né? Aí ele fala, né? Se você tá com uma dor, ele tá falando pra você, olha pra isso. E aí reencontrar, fazer uma... reencontrar com aquela criança e reprogramar ela. Perdoar. O perdão, ele é a... Base, né? Ele é a base. Ele é a base pra gente receber os milagres na nossa vida. Então a gente tem que perdoar a si mesmo, primeiramente, ao pai, à mãe, né? Porque eles fizeram o que eles sabiam. Por mais que tenha acontecido coisas muito ruins, a gente precisa fazer esse perdão. Você alcançou esse perdão, você conseguiu. Alcancei. E não é fácil, né, Nelly? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Assim, perdoar não é fácil. Às vezes você acha que perdoou, mas aquela raiva, aquele ódio que fica aqui, aquela mágoa, o outro tá lá vivendo a vida dele. Você tá aqui, ficando doente, porque essas emoções, esses sentimentos te deixam doente. E aí, né, eu trabalho muito perdão e organizar tudo isso. Então tem toda essa restauração. Eu trabalho muito com corpo, mente, espírito mesmo, né? Eu trago também a natureza, fazer escaldapés, banhos com ervas, dança. Então é um método bem completo. Ele reprograma mesmo a pessoa, sabe? Põe tudo nas caixinhas certinhas, guarda, e vamos recomeçar. Esse processo de se reerguer, de se reencontrar, de alcançar esse equilíbrio com você mesmo, leva quanto tempo, mais ou menos? Varia muito, acho que, de pessoa pra pessoa, né, Nelly? É, a minha mentoria, ela tem sete semanas. É um programa de sete semanas. São sete encontros comigo, online, mas eu passo exercícios pra ela fazer durante sete semanas, pra aumentar a autoestima. Tem todo esse método mesmo de que ela vai fazer exercício todos os dias. Porque a nossa mente, ela só muda quando você faz o processo de repetição todos os dias. Não adianta você fazer uma coisa hoje, aí daqui 15 dias você faz de novo, aí não adianta. Tem que ser todos os dias, durante ali aquele tempo. 28 dias já começa, né, 21 é pouco. Mas aí eu faço sete semanas e a mulher, na primeira semana, ela já começa, sabe? Ela já vai, nossa, segunda semana, ela vai renascendo, né? Vai renascendo e já vai mudando tudo e ela recupera o autoestima, o amor próprio. Porque você ficar só falando aqui, pra mim, o seu problema não resolve nada, entendeu? Tem que realmente, lá na mente, tem que trabalhar o perdão. E a criança interior é, curou ela, tá tudo curado. Maravilha. E acho pra você a satisfação de ver as mulheres renascidas, né, Nelly? Deve ser fantástico, né? Você ter colaborado praquilo, né? Acho que é um prazer, assim, pessoal muito grande, né, Nelly? Nossa, quando eu vejo aquelas mulheres, assim, na minha frente, chorando, sabe? Às vezes, destruídas ali, com um filho pequeno, passando por... Sempre que elas chegam em mim, elas, né, chegam muito destruídas já. Dessas, é. Né, porque, infelizmente, o ser humano, ele só vai procurar a cura quando ele já tá... Lá embaixo. Lá embaixo, tipo, quase, né, ela aguenta mais a dor. É, é, é. Então, aí, elas chegam, assim, destruídas e, assim, aí, quando me mandam uma mensagem, sabe? Falando, nossa, eu tô super bem, você mudou a minha vida. Às vezes, nem são mulheres que são minhas alunas. Às vezes, mulheres que me acompanham no Instagram, eu nem sei quem é a pessoa, mas ela manda, nossa, você mudou a minha vida, sabe, assim? Porque eu coloco lá exercícios também, né, assim, pra pessoa ir fazendo. E é muito interessante. São exercícios muito simples, sabe? Não é nada mirabolante. É, que qualquer uma pode fazer. Qualquer uma, assim, tem o exercício do espelho, né, que é comprovado cientificamente. E, pra você ver, Marcelo, eu nem sabia desses exercícios. Eu fazia porque eu achava que tinha que fazer, né, eu recebia, assim, o que eu tinha que fazer. E aí, eu fazia, eu ia pra frente do espelho. É, qual que é o do espelho? E aí, eu falava assim, eu sou amada, eu sou desejada, eu sou poderosa, eu sou saudável, minhas células são saudáveis, eu sou livre. E eu ficava lá no espelho, no espelho, no espelho, falando, 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 de manhã e à noite antes de dormir. Então, quando você repete à noite antes de dormir, a sua mente, ela vai ficar com aquelas últimas palavras que você falou. Então, antes de dormir, você fala, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu sou rica, eu sou desejada, eu sou saudável. Sabe, o que você tiver, quanto mais você falar pra você, melhor. E aí, você dorme. No outro dia, você acorda bem. Bem, e aí você repete esse exercício, né? E aí, você faz ele por 28 dias, assim, você vai ver que a autoestima vai lá em cima, se melhora muito. Serve pros homens também? Serve pros homens. Se tiver com a autoestima baixinha, passou por uma narcisista, vai pra frente do espelho. Aí, a postura do super-homem também, ou da Mulher Maravilha. Você fica três minutinhos ali, essa postura, ela é comprovada fisiologicamente, que ela aumenta o seu poder. Você faz lá a posição, os homens do super-homem e as mulheres da Mulher Maravilha. Que bacana. Aumenta muito a autoestima. A autoestima. Legal. Eu quero falar do seu livro. Deixa eu falar um pouquinho antes dos nossos parceiros. Nós estamos aqui nos estúdios, né? Da Lídia Sayeg, na Casa Leão, nossa parceríssima aqui. Quero falar também da Luxcolor, tintas Luxcolor, maravilhosas. As meninas tocam aquela empresa com grandeza, assim, com empenho. É um orgulho do Brasil. As tintas Luxcolor. E da House Galpão, que me veste em São José do Rio Preto. A Cora, a Cora queridíssima. Temos que ir lá, né, Rafa? Estou com saudade da Cora. A Cora, precisamos encontrar. Quero ver as novidades que estão chegando lá na loja. A Cora é encantadora, lá em São José do Rio Preto. E falar também da Moncoque. A Moncoque é com o nosso querido amigo Fard. Passamos um dia, uma tarde maravilhosa com o Fard, queridíssimo. O Fard lançou a linha de panelas Hebe Camargo. Ai, que legal. Muito lindo. Já vendeu tudo, já está adquirindo nova remessa. E as facas também. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Eu vou ganhar o seu livro e você vai ganhar as facas aqui. O conjunto de facas da Moncoque. Aqui. Aí tem aqui o kit, olha que bonito. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Amei, obrigada. Esse é seu. Você vai levar junto com o selinho do café. Com o selinho aqui. Obrigada, amei. Do nosso programa. Gente, coisa mais maravilhosa. É, espero que você faça uns belos churrascos lá, né? Com as facas da Moncoque. Amei, amei, obrigada. E agora, deixa eu pôr aqui para você. Fala um pouquinho então, que eu quero ver, do seu livro. Tá. Né? Esse livro aqui, eu sou com a altura... Qual a autora dele? É. Pessoas que decidiram triunfar. Né? Pessoas que passaram por histórias bem desafiadoras e elas resolveram triunfar. Então, tem 30 autores aqui. Eu sou uma delas. Sim. E a minha história aqui é o Despertar da Deusa. É. E aí eu trouxe para você de presente. Poxa, muito obrigado. Tem aí... Tem 30 autores aí maravilhosos também. Só tem histórias de pessoas que resolveram... Nossa, deve ser assim, muito gratificante ler essas histórias e acho que deve dar um... Como é que se diz assim? Um empurrão para cima, né? Deve jogar a pessoa para cima, né? É. De ver essas histórias, né? A pessoa vai falar assim, nossa, essa pessoa passou por isso. Eu estou aqui passando por isso aqui e todo, né? Não é? Mas é muito maravilhoso esse livro realmente. Bacana, vou ler com muito carinho. Pessoas que decidiram triunfar, né? Tem aqui o seu capítulo. A Nelly que triunfou, né? Passou por momentos difíceis, mas se permitiu renascer. E hoje está aqui uma profissional maravilhosa, uma mulher linda, encantadora. E que mais importante ainda, está passando esse conhecimento e toda a sua vivência para outras mulheres que precisam dessa orientação, né, Nelly? E realmente se renovarem, se renascerem, né? É muito importante, né? As mulheres realmente olharem para isso e se curar. Se curar. Antes de sair de uma relação e já entrar em outra, sabe? Porque ela vai repetir o mesmo padrão. Enquanto ela não olhar para ela e cuidar dela, ela vai continuar repetindo o mesmo padrão. Então, está aqui a Nelly hoje, que trouxe esses conhecimentos maravilhosos para nós. O livro dela está aqui. E o pessoal do público fica, ah, eu quero o livro, onde que eu encontro? Então, nas livrarias você encontra aqui histórias de pessoas que decidiram triunfar. São só de mulheres aqui, Nelly? Não, não, tem homens também. Homens também, bacana. Todos são palestrantes. Todos palestrantes. Todos palestrantes. Maravilha. E eu tenho um livro também, só que ele está em formato de e-book, que são 20 sinais de que você está ou esteve em um relacionamento abusivo. É, eu ia te perguntar isso, mas como você identifica que está em um relacionamento abusivo? Fala rapidinho, que estamos estourando o tempo, só rapidinho para a gente entender. Se a pessoa te humilha, te maltrata, te faz sentir incapaz, se tira do meio social, se te força a fazer sexo, se te força a fazer práticas que você não gosta, se te trai, se tira do meio social de você estar com sua família, se controla o seu dinheiro sem a sua autorização, se quebra objetos. Tem muitos, tem muitos sinais. Nesse livro tem 20 sinais, tem exercícios para você saber se você identificar, porque tem muita gente que vive uma relação abusiva e não sabe. E não sabe, né? Acha que é assim mesmo, né? Porque é normal, né? Que é normal. Maravilha. Nelly, gostaria de continuar conversando, porque o assunto é muito interessante e as pessoas precisam ter conhecimento. Quem sabe numa próxima oportunidade, em breve, você volte para a gente continuar esse bate-papo. Hoje eu te agradeço, foi um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado por trazer todo esse conhecimento para nós e estamos aqui juntos. Quando precisar, conte conosco. Obrigada a você. E é isso aí. Nelly Trindade hoje trazendo todas as suas histórias, conhecimento para você mulher, para você homem também, né? Que passa por isso. E então o Café com Selinho hoje trazendo tudo isso de bom para você. Hoje ficamos por aqui, semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.